O Cabeça de Lista da UCIT destaca as potencialidades do perímetro florestal do Plano Alto Leste e defende que este deve ser mais valorizado. José Graça diz que São Tuantão apresenta grandes potencialidades turísticas e que devem ser bem aproveitadas. A reportagem com Teresa Pinto e Carlos Rodrigues. Acompanhado pelo presidente da UCIT, o Cabeça de Lista para o Círculo Eleitoral de São Tuantão visitou da manhã de hoje o Conselho da Ribeira Grande. José Graça fala do perímetro florestal do Plano Alto Leste que no seu entender merece ser mais valorizado dadas as suas grandes potencialidades económicas e ambientais. Um dos projetos muito importantes tem a ver com a floresta do Plano Alto Leste que a nosso ver não tem sido cuidado da melhor forma. Tem acontecido vários incêndios nessa floresta e nós entendemos que a floresta realmente pode ser um grande fundo de rendimento para a círculo de São Tuantão. Então não tem que cuidar da floresta para não tirar todos os benefícios que ele pode dar a nós. Além dos benefícios ambientais, não tem realmente benefícios económicos que podem ser florados. Então não tem que cuidar da manutenção. Além disso, a floresta tem um outro papel, um papel muito importante que tem a ver com a captação da água. Ribeira Grande, no entender da José Graça, tem grandes potencialidades turísticas que devem ser valorizadas e aproveitadas para o desenvolvimento do Conselho. Essa montanha tem grandes potencialidades a nível de turismo. Há que apostar fortemente nisto. E não só, não tem também que explorar esses ex-celebres da aldeia de Fontainhas que foi considerada a nível internacional como uma das melhores a nível do mundo. E São Tuantão tem que ter aproveito desse jaia de croa que não tem. E então realmente o sítio pensar em todos esses aspectos para levar o rendimento às pessoas, o rendimento às famílias. A caravana da UCIT segue em contato com a população de toda a ilha. Ainda durante o dia de hoje visitou o Conselho do Paulo e à noite apresentou as suas propostas em Porto Novo no encontro com o eleitorado.